Opa, e aí gente, então, como eu vi que vocês gostaram muito do último vídeo que eu fiz nesse mesmo estilo, eu resolvi trazer outro. Bom, eu queria pedir pra vocês que se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, porque isso me incentiva muito a continuar. Então, deixa de falar o furado e vamos logo pro vídeo. Bom, quando eu mostrei o meu setup, muita gente me pediu pra me mostrar, tipo, como é que eu deixei o PC tão bonito daquele jeito. Então, eu vim mostrar aqui no vídeo de hoje e, bom, é um vídeo mais diferente, assim, e tals. Eu só queria pedir pra vocês, pô, se inscreve aí, sabe? Então, vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa que você faz é comprar esse aplicativo aqui na Steam. Ele custa 10 reais, se eu não me engano. É, 10 reais, 9,99. Pô, ele custa 10 reais na Steam e, cara, sinceramente, eu não vou ensinar como piratear, tem como. Conseguir ele de graça e tals. Eu não vou mostrar porque, simplesmente, pô, o cara fez o bagulho aí, tipo, não é nem caro, sabe? Se fosse caro, mas, tudo bem. Tipo, 10 reais. Bom, aí tu pega e abre o programa. Ele vai aparecer umas janelinhas e tals e aí tu, tipo, confirma tudo e tal. E vem nessa abinha aqui, ó, descobrir. Aí, aqui, cara, tu seleciona, tipo, a melhores 2020, tipo, alguma aba aqui na coleção de destaque, porque só tem coisa boa na coleção de destaque. Seleciona alguma coisa e vê qual wallpaper que tu acha bonito. E, pô, pra vocês terem uma noção só de mudar o wallpaper, olha o jeito que já ficou. Já mudou totalmente a estética. Eu deixei também pra mudar a cor junto com o wallpaper, a cor do Windows. Mas, enfim, ainda tá muito poluído. Eu não gosto dessa barra aqui. Muita gente curte a barrinha, mas, tipo, cara, eu não gosto de deixar ela mostrando assim. Então, eu venho aqui e ligo essa opção aqui, ó, automatic hide the taskbar. E ela some. Aí, se tu botar aqui pra baixo, ela aparece. Muita gente não sabe disso, mas, pô, é básico assim. Também eu não gosto da linha que fica na barra de tarefas. Então, aí eu venho aqui na loja do Windows. E, bom, eu pesquiso esse aplicativo aqui, que é o TranslucidDB. Que ele, basicamente, deixa a barra de tarefas meio que transparente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, ó, ela já fica transparente, bonitinha. Só que, tem outro problema. A barra de tarefas também fica meio que toda desorganizada, assim, sabe? Isso tudo pro lado. E eu também não curto isso. Então, eu venho aqui, ó. Venho aqui em Toolbar. Ligo o Links. E aí vai aparecer aqui, ó. Links. Aí eu puxo isso aqui. Tudo pra direita. E eles vão aparecer aqui, ó. Aí eu venho aqui e puxo pro meio. E, bom, eu fiz essa imagem no câmbio. E vou deixar aí pra vocês baixarem pra alinhar a área, a barra de tarefas de vocês. Pra isso, tem que desativar o Alpaper Engine. Então, eu vou sair aqui rapidão do Alpaper Engine. Vou vir aqui nessa imagem. E vou acertar como tela de fundo. Aí agora, eu venho aqui, ó. E deixo exatamente no meio. Uma outra dica, antes de centralizar a imagem. Cara, tira todas as coisas que tu não usa aqui da barra de tarefas. Tipo, mano, eu não uso o AliExpress, que fica aqui. Eu não uso o Microsoft Edge, que fica aqui. Porque eu já abro direto na aba do YouTube. Enfim, eu também não uso esse, o e-mail. Que é o e-mail do coisa. E a minha área de trabalho fica mais ou menos assim, ó. Bom, já centralizei aqui minha barra de tarefas. E agora vocês podem ver que, pô, tá aparecendo links. E tá aparecendo... Cara, é só tu clicar aqui, ó. E lock taskbar. Na real, deixa um pouquinho mais pra direita. Porque quando some o negócio... Então tem que deixar, tipo, bem... Aí, ó. Assim. E, bom, a única coisa que eu acho ruim é que os ícones que ficar aqui pra direita... Vão meio que ficar meio que sobrando aqui. Então, tipo, eu não tenho o que fazer em relação a isso. Mas, bom, vamos ativar aqui de novo o... O... O Opey Pro Engine. E, pô, se ligar na mudança que teve, sabe? De um pro outro. Ah, e uma outra coisa que eu gosto de fazer também... Tipo, tem esses ícones aqui. Tipo, ah, o do Meet que eu não uso. Eu escondo. Tipo, tudo que eu não preciso... Ou eu boto nessa gavetinha aqui. Ou eu escondo. E eu acho que isso é uma boa pra vocês e tal. Bom, eu acho que esse vídeo... Por esse vídeo foi isso. E... Tchau. Tchau. Tchau.